Vocês vão ver como é Didi Garrincha e Pelé Quando o seu baile te bola Quando eles pegam o coro Nosso spread de ouro Mostra o que é nossa escola Quando a partida esquentar Que bava de calcanhar Entregar a pelota a mané É, mané Garrincha, Didi Didi diz é por aqui Aí vem o gol de Pelé Gol! Quando a partida esquentar Que bava de calcanhar Entregar a pelota a mané É, mané Garrincha, Didi Didi diz é por aqui Aí vem o gol de Pelé Vocês vão ver como é Didi Garrincha e Pelé Dando o seu baile te bola Quando eles pegam o coro Nosso spread de ouro Mostra o que é nossa escola Tá? Vocês vão ver como é Didi Garrincha e Pelé Dando o seu baile te bola Quando eles pegam o coro Nosso spread de ouro Mostra o que é nossa escola Quando a partida esquentar Que bava de calcanhar Entregar a pelota a mané Mané Garrincha, Didi Didi diz é por aqui Aí vem o gol de Pelé Gol! 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 Gol!